Eu sei que dá, eu sei que dá, porra, vamos, vocês fizeram 3 a no Flamengo e hoje é de novo, vamos, porra, não, tem que ser de novo, não quero saber não, vamos. Cano bateu, Cano bateu, humilhou o cara, a massa. De novo Cano, é do Fusão, confirmação da vitória. Não, 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 não.